A Polícia Rodoviária Federal acabou registrando um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões do tipo colisão traseira, inclusive um desses caminhões acabou saindo da pista e tombando a margem da BR-364. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 256, próximo a Cacoal. A Polícia Rodoviária Federal acabou realizando o isolamento do local e também controlando o tráfego de veículos. Foi solicitado o serviço do guincho para retirada de um dos veículos na margem da rodovia. Apesar do acidente, não houve vítimas com escoriações graves, somente escoriações leves. Diante das situações, logo depois do registro, a Polícia Rodoviária acabou liberando o tráfego no local e o trânsito voltando a fluir novamente. As imagens são dele. Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.